Em termos políticos, para a gente entender um pouco o contexto no qual passa o livro. Se bem que o Abdul Rahman, no livro, fala muito pouco sobre o contexto político. A gente entende um pouquinho, porque ele vai falar da independência, do momento em que o Djibouti deixa de se tornar Somalilândia francesa para se tornar território francês dos Afar e dos Isai. E até quando chega a independência, quando ele sai do Djibouti e vai estudar na França, a política não entra muito no campo da narrativa do livro. Mas é legal a gente saber, porque foi o último país a se tornar independente, saindo do controle do... do ocupante colonial, digamos assim. Porque as colônias, as ocupações coloniais de Portugal, que foram as últimas a se tornarem independentes, entre 1974 e 1975, Cabo Verde, Guineb Sal, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, foi em 1974 e 1975. E aí acabou o regime salazarista e eles conseguiram se livrar do jugo da ocupação colonial. Então, eu acho que... E o Djibouti foi só dois anos depois, foi em 77. Bem tarde, digamos assim. Porque depois das outras independências, elas vão acontecendo com outros contextos que não são mais os contextos da ocupação colonial. O Zimbábue vai ter uma guerra civil, vai se tornar independente em 80. A Namíbia vai se tornar independente em 93, no processo que vai ser o processo do fim do Apartheid. A gente tem a Eritreia, que vai se tornar independente da Etiópia, também em 93. A Namíbia em 90 e a Eritreia em 93, mas é por um referendo interno. Depois a gente tem o Sudão do Sul, independente em 2011. São outras histórias, outros contextos. Mas o Djibouti vai conquistar a independência em 77 e de lá para cá só teve dois presidentes. Um deles, o Hassan Aptidon, que vai ficar duas décadas no poder. E depois o sobrinho dele, o Ismail Guelé, que vai assumir o poder em 99 e é presidente até hoje. Um autocrata que começou quando assumiu o poder, nas primeiras eleições livres no Djibouti. Primeiras e únicas, né? Ele assumiu o poder e uma das primeiras coisas que ele começou a fazer foi perseguir os opositores políticos, depois os intelectuais, depois os escritores, os estudantes. E nos últimos 20 anos ele vem fazendo uma coisa que a gente conhece muito bem aqui na América do Sul. Ele vem aparelhando as instituições, enchendo de militares e de puxa-sacos ideológicos. E aí, com esse perfil, um país cuja democracia é muito jovem e não é nem um pouco madura, não teve tempo de amadurecer, sequer florescer direito, ele conseguiu ser reeleito em 2005. Os mandatos eram de sete anos. E aí, depois, ele mudou a Constituição, porque ele tinha maioria, ele mudou a Constituição para zerar a possibilidade para ele de se reeleger, começar tudo de novo, diminuir os mandatos para cinco anos, mas ele controla o país desde então, porque ele fragilizou a oposição, ele mudou a Constituição em 2010, concentrando poder para caramba nas mãos dele. E ele, em teoria, ele podia ficar até 2022, quando ele zerou a Constituição e ele pôde concorrer de novo a dois mandatos. Mas ele venceu as eleições em 2011, venceu de novo em 2016, mudou as regras, ele foi reeleito de novo agora em abril desse ano, com mais de 97% dos votos. Então, a gente já desconfia, porque não é coisa boa, né? Quem é que, numa democracia, consegue receber 97% dos votos? Não rola, né? Ele vai ficar no poder aí, pelo menos, até 2027, mais dez anos, mais duas administrações, né? Porque ele conta com os beneplácitos, inclusive, das potências ocidentais que têm as suas bases militares aqui, né? E também porque ele conta com o apoio dos militares, né? Porque, sem os militares, você não consegue nem ser derrubado e nem se manter no poder, né? Foi a única instituição que os colonizadores deixaram, assim, forte e que continua forte nos países africanos até hoje.